Prefeita, por que apoiar a Erlânio como presidente da FAMEN? Porque já conheço muito bem o seu trabalho, você é vizinha também, que é a cidade mais próxima da minha cidade, Bernardo Meari. E já conheço muito bem o compromisso do Erlânio, já de muito tempo. Então essa amizade não é de hoje, é de muito tempo, ele é um amigo, irmão e uma pessoa de muito compromisso. E acredito que ele vai fazer um bom trabalho junto aos demais prefeitos e a gente está apostando muito que vai dar tudo certo. Erlânio é um grande amigo que a gente conheceu há 10 anos e foi um dos maiores coordenadores da campanha do nosso senador Eftor Rocha e por isso é o melhor nome hoje para ser o presidente da FAMEN e para defender os municípios do Maranhão lá em Brasília.